Vamos recuar. Eu gosto muito destas viagens que volta e meia fazemos através dos nossos arquivos há anos que já passaram. Portanto, vamos recuar desta vez a 2011 e a um programa que eu, aliás, adorei apresentar. Primeiro, em algumas séries, com a Júlia Pinheiro e depois, na última série, com a Cristina Ferreira. Uma canção para ti. Foram muitas as crianças que nos encantaram na altura. Praticularmente, esta menina. Agora é que eu percebi Mas se o amor feito na água se desfaz Em gotas de água, pouco a pouco Ficam lá De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até gosto Que não nasce de ninguém Cidade Engarrida Engarrida És a melhor verdade Para cantares à vida Convenção De lua Tens alma e coração De rua Tu és um estronde E has de ser uma grande cantora Ela cantou Como se faz na moraria E eu guardei a minha voz Dentro de mim O choro de moça perdida Gritava Cidade Eu tenho a certeza absoluta E assim absoluta Que tu vais ser Uma grande representante de Portugal No mundo da música Mas ela sai, ela sai, ela sai Ela sai Mara Pedro Olá Mara Olá Já não te vi há uns anitos É capaz, sim O que é que tu sentes quando olhas para estas imagens? Para já sinto uma grande diferença em termos da voz Em termos de postura que tinha no palco Se calhar um pouco mais... Não, não, já tinhas essa postura aliás Tu entras ali naquela série de programas Curiosamente foi a última série Portanto já com a Cristina Ferreira Na quarta série E tu já tinhas ali uma carreira razoável em termos de espetáculos Já tinha uns pequeninos passos que também construí cantando Esses quatro anos Sim, é verdade Mas notei que depois do programa ajudou muito Foi uma grande visibilidade As pessoas que acompanhavam os seus ídolos Os seus pequenos ídolos De norte a sul do país E até no estrangeiro também Depois tive vários convites Que foi por pessoas que viram também no programa E ajudou muito Foi uma grande divulgação Mas, ó Mara, não é muito normal Que uma menina de quatro anos Se apaixone pelo fado? Como é que isto surge? Para já não tenho raízes Como sempre disse Não tenho raízes fadistas E moro em Viseu Portanto ainda menos tem a ver com o fado Mas foi por um CD que eu ouvia Da Amália Estávamos em férias Daquelas barracas que vendem CDs Estava a passar o CD da Amália E de uma forma muito curiosa E ainda hoje não tenho muita explicação para isso Mas... É estranho É, a melodia tocou-me Talvez a melodia A própria voz Que é uma voz única Não é? Da Amália Os poemas, claro que hoje Dão muito mais importância E acho que é muito mais intenso Na altura não entendia Por isso acho que foi mesmo a conquista Aliás, essa é uma questão que muitas vezes levanta Até que ponto é que uma menina de oito, nove anos Pode cantar certos fados Quando para se cantar o fado é preciso viver-se Eu na altura acho que cantava tudo aquilo que uma recebe Mesmo que não entendesses perfeitamente Sim, era Este fado é bonito Ok, vou cantá-lo Mas às vezes tinha grandes conversas Que os músicos tinham comigo Olha, esse fado não é tanto para a tua idade Mas eu gostava de cantá-lo na mesma Hoje, claro que cantando um fado Vivo com muita mais intensidade Percebo o poema Acho que dou E mesmo a ser uma jovenzinha Que idade tens agora? 16 16 anitos Então tens de passar por muita coisa Para cantar intensamente outras letras, não é? Sim, mas eu acho que também consigo fazer esse percurso Pelo fado, exatamente, para os poemas Que se calhar me demonstram algo que eu ainda não vivi Mas acabo por viver cantando o poema E isso é muito engraçado Vamos recuar outra vez no tempo? Vamos lá, 2011 Eu gostava de olhar para ti E dizer-te que és uma luz Que me acende à noite Me guia de dia O palco é teu, tu estás tranquila Parece que só quer dizer Eu vim aqui para cantar e para vos fazer felizes E fizeste-nos muito felizes O palco é teu, é que eu fui ao teu lado E vou gritar lá no teu fundo Esta miúda extraordinária Depois é a Suíça e depois é que começou a ir mais para a França Agora não paras, não é? Tens andado por esse mundo Estou muito bem, já tenho espetáculos também marcados para o próximo ano Como é que é estar em palco justamente fora do país e a cantar não só para os locais Mas certamente para comunidades portuguesas Como é que é isso? Na maior parte das vezes canto para comunidades portuguesas Houve uma vez que cantei na Lituânia Ninguém falava português Acho que só havia três portugueses à frente Há sempre um português? Sim, sim Em qualquer parte Mas pronto É sempre muito bom cantar para as comunidades Gosto muito Porque eu acho que eles têm mais ânsia de ouvir aquilo que lhes faz falta A saudade nascia-se também através do fado e daquilo que é nosso Exatamente, sim Mas os lituanos, por exemplo, como é que reagiram a esse espetáculo? Os lituanos gostam muito da nossa cultura São grandes apreciadores do fado E mesmo que não entendam a letra vão pela emoção, não é? Sim, sim Eles gostam muito de ir Pela guitarra, pela música, pelo lamento da voz Claro, sem dúvida Eles gostam muito de ir a espetáculos, presenciar espetáculos São pessoas que apreciam muito a cultura e principalmente a nossa E gostaram muito também E o que é que nós podemos encontrar aqui neste teu terceiro CD Volto a repetir, tem 16 anos É verdade Fado de sorriso Eu queria referir que o primeiro foi de edição de autor E a partir de... Foi papo por vocês? Sim, sim Neste caso pelos pais Exato Bem, bem Claro Seus esforços que é onde compensar É o investimento da família Exatamente Foi o primeiro Sim E a partir do segundo foi também um grande passo que aconteceu Que foi a aposta da minha editora Que é agora a Distri Records Que foi ela que realmente quis pegar no trabalho Que já estava feito Já estava, a minha mãe tinha feito também a fotografia e tudo o resto E eles aceitaram na mesma OCD e teve grande visibilidade nessa altura Foi vendida em vários pontos Sim, sim Nas FNACs E agora esse recente também é com esta editora, a Distri Records Está um trabalho muito bonito, eu acho, na minha opinião Tem grandes músicos aí Custódio Castelo, Carlos Leitão Carlos Muniz Já são nomes clássicos quase, não é? Sim, sim São nomes que já acompanharam grandes artistas E que tipo de fados, que tipo de temas é que tu escolheste para este CD? É um CD que eu acho que tem assim um toque mais pessoal Tenho um dedicado também ao meu avô Em que entra o meu pai a tocar violino também E tenho outros temas que também são alguns tradicionais Mas a maior parte são inéditos Agora, mal parecia que tu viesse aqui hoje Não brindasses este público Todas as pessoas estão lá em casa com um tema O que é que vais cantar? Vou cantar Troca de Olhares É um tema muito antigo da Amália Do Linhares Barbosa, não é? Sim, exatamente Foi interpretado pela Amália Acho que foi um dos primeiros que fez parte realmente do seu repertório Mas é um tema lindíssimo E eu acho que é importante nós reavivarmos estes temas tradicionais Que são antigos, pouco conhecidos Eu na altura cantei o Eugênio e a Câmara Que era um tema que quase ninguém não havia ainda hoje no Youtube Só há o da Amália e acho que o meu vídeo também E foi um tema que descobri a partir de uma canção para ti Que era muito bonito e as pessoas gostam muito desse fato E vais cantar acompanhada a guitarra pelo António Sereno E pelo Manuel Nogueira à viola Adorei rever-te, Mara Pedro Está com um beijinho, antes fiz para aquele lado Muitas dificuldades, vai Há, pois Lubrificar as cordas vocais Mara Pedro Muito bom dia, meus senhores Obrigado, meus senhores Os olhares que te dei, tu Desde a hora em que te vi Os olhares que te dei, tu Desde a hora em que te vi São as falas do meu peito Que morre de amor por ti São as falas do meu peito Que morre de amor por ti Quantos olhares são trocados Em segredos envolvidos Quantos olhares são trocados Em segredos envolvidos Em segredos envolvidos Sinais mudos bem falados Por quem são compreendidos Sinais mudos bem falados Por quem são compreendidos Por quem são compreendidos É a voz dos corações Porque a troca do olhar É a voz dos corações Obrigado, Mara Começámos o programa desta manhã